O radar do F-16 é muito simples de se operar. Comparado com o F-18, temos muito menos opções de configurações e a maioria é feita por comandos usando rotas, ao contrário de ter que ficar clicando nos botões em volta da tela. Muitas das terminologias e acrônimos que vou usar hoje eu já expliquei no vídeo anterior. Se não fizer sentido o que estou falando, assista aquele vídeo antes, link na descrição. Antes de tudo, vamos ligar o Master Arms por no modo Air to Air, selecionar o míssil AIM-120C, mudar esta tela da direita para a tela HSD e na outra tela deixar a tela do radar que é a opção FCR. Se ela não estiver na tela do radar, basta clicar em uma das opções já selecionadas e procurar na lista a opção FCR e selecionar ela. Também vamos transformar a tela do radar do F-16 em SOI com o comando DMS para baixo curto até aparecer esta linha branca em volta. O radar do F-16 tem dois modos de operação. O primeiro é o ACM, que é Air Combat Mode ou modo de combate aéreo, que é usado para combate a curta distância como em um dogfight. Este modo não é o foco do vídeo de hoje. Aliás, para combates a curta distância no F-16 nem usamos esta tela aqui do radar. Usamos mais o HUD e o HMD, o que eu explicarei melhor num vídeo futuro. Hoje vamos falar do outro modo, o modo do radar CRM, que é a abreviação de Combined Radar Mode ou modo de radar combinado. Este é o modo que usamos para combate BVR. É nele que temos os modos de operação RWS e TWS. Podemos variar estes dois modos clicando neste botão aqui em cima. Também podemos mudar entre estes dois modos com o comando TMS para a direita a longo. Vou começar deixando no modo RWS por enquanto. Para mudar o número de barras verticais de escaneamento horizontal, clica neste botão aqui com a letra B. O número próximo ao B é o número de barras. No modo RWS podemos variar entre uma, duas ou quatro barras. No modo TWS varia entre uma, duas, três ou quatro barras. O número de barras influencia a amplitude vertical mínima e máxima para a detecção de alvos pelo radar. E observamos isto nos números próximos ao cursor quando mudamos o número de barras. Podemos também variar a amplitude de varredura horizontal, que é o quanto o radar irá inclinar para a esquerda e para a direita. Podemos variar a amplitude clicando no botão próximo da letra A. Quando clicamos neste botão, vemos duas barras verticais na tela do radar, que é a zona onde o radar irá varrer para localizar possíveis alvos. Quanto maior a amplitude, mais largo é o espaço entre as barras e quanto menor a amplitude, menor a distância entre essas barras. Se você não está vendo as barras, é que está na amplitude máxima, os limites são os próprios limites laterais da tela do radar. Tanto no modo RWS quanto no modo TWS, podemos variar entre 60 graus, 30 graus e 10 graus. Também podemos variar a amplitude de varredura horizontal ao empurrar o cursor para até um dos limites laterais da tela. Se empurrarmos novamente, volta para a amplitude anterior. Lembrando que para mover o cursor, use os comandos de eixo RTR Courser Switch X Axis e RTR Courser Switch Y Axis. Uma pausa no vídeo feito aqui durante a edição, faltou eu explicar o comando de fazer subir e descer a antena do radar do F16. Esses comandos são feitos pelo Antenna Elevation Knob Clockwise e Antenna Elevation Knob Counter Clockwise. Então, se vocês procurarem no menu de controles do F16, para fazer a antena subir, você vai ter que procurar por AntEleve Knob CW, que vai fazer a antena subir e olhar para uma região mais para cima. E para descer é AntEleve Knob CCW, que vai fazer a antena do radar do F16 olhar um pouco para baixo. E daí, como vocês vão ver mais para frente, se caso um alvo estiver acima dessa zona de escaneamento da antena do F16, você aciona o comando Antenna Elevation Knob Clockwise para fazer subir. E se ele estiver abaixo, você faz a antena olhar mais para baixo, acionando o comando Antenna Elevation Knob Counter Clockwise, para fazer a antena olhar para baixo. Continuando com o vídeo. Detalhe importante é que no modo TWS, apesar de a gente poder realizar uma varredura de busca de 60 graus, quando se trava num alvo, ele irá diminuir automaticamente a amplitude para 30 graus. Então, de costume, sempre quando for usar o TWS, já deixe no modo de 30 graus de varredura horizontal. Essa tela do F16 é uma imagem vista de cima. A distância máxima é indicada por este número aqui do lado esquerdo em cima. A distância máxima é a linha vertical superior. Podemos aferir outras distâncias rapidamente com essas pequenas linhas horizontais aqui do lado direito. Cada uma representando um quarto da distância máxima. Nesse exemplo, estou com 80 milhas náuticas. Então, o topo da tela é 80 milhas náuticas de distância do meu avião, que está aqui na base da tela. A primeira linha lá em cima é 60 milhas náuticas. A linha do meio é 40 milhas náuticas. E a outra linha mais para baixo é 20 milhas náuticas. Podemos mudar a distância máxima com essas setas aqui do lado. Mas também podemos empurrar o cursor para o limite superior para aumentar a distância e empurrar para o limite inferior para diminuir a distância máxima mostrada. As distâncias determinadas na tela do seu radar refletem o que é mostrado na tela HSD. Repare que a distância máxima do radar varia também o tamanho do cone azul da tela HSD. A amplitude de varredura horizontal também varia na tela HSD de acordo com o que você varia na tela do seu radar. Agora, a simbologia. A simbologia dos alvos mostrados pelo seu AWACS no Data Link são diferentes dos alvos que o seu radar detecta. Os inimigos detectados pelo AWACS são esses triângulos vermelhos e junto com a simbologia vem um número que é em milhares de pés da altitude. Neste exemplo, estão a 24 mil pés. Amigos serão mostrados com o símbolo na cor verde. A simbologia, quando o seu radar detecta o alvo, é diferente. Para isso, vou mudar para uma situação sem a AWACS. Ao detectar um alvo sem a ajuda de AWACS e sem IFF, ele irá mostrar quadrados brancos no modo RWS. Ainda nestas condições e sem AWACS, vamos mudar para o modo TWS. Lembre-se que no modo TWS traz mais informações como IFF automático e também a direção em que os sinais detectados estão indo. Vemos que no modo TWS sem AWACS, os sinais amigos são verdes e os sinais amarelos são aviões que não respondem ao IFF corretamente. Vamos voltar para a situação com o AWACS, que costuma ser o cenário mais comum quando se opera o F-16. Se o AWACS está detectando algo e informando o seu avião pelo Data Link, e seu radar também detecta este sinal, sobre o triângulo vermelho irá aparecer um quadrado amarelo. Para o seu radar detectar o alvo, lembre-se, é necessário que ele esteja dentro da zona de escaneamento horizontal e que a elevação do radar esteja englobando a altitude do alvo, conforme indicado pelos parâmetros do cursor. Para traquear um alvo ou seguir um alvo no modo RWS, temos duas opções, SAM e STT. STT você já conhece. No F-16 temos a opção SAM, que é Situation Awareness Mode, ou modo a par da situação. Ele funciona quase como um softlock do TWS, onde podemos travar no alvo sem perder noção de onde outros alvos estão ao redor do seu avião. Com ele podemos também lançar o FOX-3, mas não o FOX-1. Você também consegue travar em dois alvos ao mesmo tempo no modo SAM, desde que eles estejam sendo detectados pela varredura do seu próprio radar. Para travar no modo SAM, coloque o cursor sobre o alvo e pressione TMS para cima, uma vez, curto. Coloque o cursor sobre o outro alvo e pressione novamente TMS para cima, curto. Você pode trocar de alvos marcados no modo SAM com o comando TMS para a direita, curto. É possível mandar mísseis FOX-3 em um alvo, trocar e mandar em outro alvo quando estiverem dentro dos parâmetros de lançamento. Para desselecionar os alvos, dê o comando TMS para baixo uma vez. Para disparar mísseis FOX-1, que não tem no F-16 do DCS, tem que travar o alvo no modo STT. Selecione o alvo desejado e pressione o TMS para cima duas vezes. Você irá perceber que está no modo STT, pois irá ver apenas um alvo detectado pelo seu radar na sua tela. Ainda podemos ver os outros alvos, pois eles estão sendo informados pelo AUX. Se não tivesse AUX, você não veria mais eles. Para destravar de um alvo, use o comando TMS para baixo, curto, mais uma vez. Agora vamos falar do modo TWS. No modo RWS, podemos marcar até dois alvos usando o modo SAM. No TWS, podemos marcar até dez alvos. Mas isso é mais do que você consegue carregar de mísseis FOX-3 no seu F-16. No modo TWS, o radar usa parte da energia para obter mais informações do alvo para mostrar essa informação no sistema do avião. Então acaba ficando um pouco mais fácil para você perder o lock de um alvo. E eles precisam estar mais pertos para o radar no modo TWS conseguir detectá-los. No modo TWS, para dar track em um alvo no modo softlock, basta selecionar o alvo com o seu cursor e pressionar TMS para cima. Aí, nessa situação, você já pode lançar o FOX-3 em um alvo quando ele estiver dentro dos parâmetros de lançamento. Se pressionar TMS para cima novamente, você entra no modo STT, que é o que nós não queremos nesse caso. A grande vantagem do modo TWS, além do softlock, é conseguir lançar vários alvos ao mesmo tempo. Lembra que eu falei sobre o modo TWS trabalhar com uma amplitude de varredura horizontal de até 30 graus quando se trava num alvo? Então, apesar de podermos detectar em 60 graus, para fazer o lançamento de vários alvos, todos eles precisam estar dentro da zona de varredura de 30 graus. Então, é sempre bom trabalhar no TWS com 30 graus de varredura horizontal. Com todos os alvos que você quer abater dentro da zona de 30 graus e sendo detectados pelo seu radar, você pode trocar rapidamente de alvos com o comando TMS para a direita. Quando todos estiverem dentro dos parâmetros de lançamento, basta lançar um míssil FOX-3, trocar de alvo com TMS para a direita, lançar outro míssil, trocar de alvo com TMS para a direita, lançar outro míssil e assim por diante. Agora eu vou mudar de cenário e tentar abater 6 alvos de uma vez, só para vocês verem a capacidade de operação do radar do F-16. Vamos ver? Estou aqui numa situação que temos 6 bombardeios russos vindo na minha direção. Eu já até, inclusive, consigo ver eles chegando aqui no radar. Vamos ver se eu já consigo travar eles no softlock usando o TWS. Vamos dar o TMS para a direita. De novo, de novo, de novo, de novo. Aí, eu já consigo trocar em todos eles. Vamos começar o lançamento. Pronto, lança um, TMS para a direita, lança outro, TMS para a direita, lança mais um míssil, TMS para a direita, lança mais um míssil, TMS para a direita, lança mais um míssil. E agora, para o sexto alvo, TMS para a direita e lança mais um míssil. Pronto. Todos os alvos, todos os 6 mísseis já estão a caminho para os 6 alvos. Eu acho que o último míssil ficou meio fora de parâmetro de lançamento na distância, mas eu ainda acho que dá para chegar. Eu, na tela do jogo, eu consigo ver os alvos, né? Mas tem a questão da compressão do YouTube, talvez vocês não consigam ver. Mas logo a gente já vai começar a ver os mísseis atingindo os bombardeios russos e uma fumaça preta seguindo eles quando eles forem atingidos. Ali tem um, que é o primeiro que eu lancei, splash, 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 e cadê o sexto? Splash, 6. Mas peraí, acho que eu só destruí um. Caramba, eles ainda estão voando, a não ser um, mas eu acertei os 6. Caramba, esses bombardeios russos aí são resistentes, hein? Uau. Enfim. É isso aí. Eu consegui fazer track do 6 e destruir e acertar o 6 usando o recurso do radar do F-16. Novamente quero lembrá-los que isso tudo é um resumo do resumo do resumo. Mas acredito que seja o suficiente para começar a praticar e também conseguir dominar o radar do F-16. Como operar e lançar mísseis fica para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado, curtam, comentem e também, se puderem, compartilhem com seus amigos. Isso ajuda muito a espalhar o canal e mais gente nova possa conhecer e começar com o DCS de uma forma mais simplificada. Aqui é a proposta dos meus vídeos. É isso aí. E vamos voar.